Bem, olá gente, tudo bem? Já senta aí o dedo no like, ativa a notificação e comentem. Gustavo, olha só Gustavo, ele pediu a Laís em namoro. Pois é, o Gustavo Marcego do Big Brother pediu a ex companheira de reality, a Laís Caldas, em namoro. Gustavo, que entrou na casa do Big Brother pela casa de vidro, né? Ele contou aí agora oficialmente ao mundo que pediu a Laís Caldas em namoro neste domingo. E ele mostrou até a cartinha que deu a ex companheira de reality e o beijo que ganhou logo em seguida, né? Agora, te assumi pro Brasil e agora pra família. Te amo, Laís. Os dois se conheceram dentro do programa do BBB e o Gustavo logo se mostrou muito interessado pela sister, né? Na época ainda quando o Bárbara estava na casa. Laís chegou a dizer que se tivesse que beijar por interesse e formar aliados, não pensaria duas vezes. Mas aí ela se encantou pelo charme do Gustavo e os dois começaram um relacionamento no Big Brother, né? E aí, desde que eles foram eliminados aí, né? Primeiro ela, depois ele, né? Ele saiu depois. Agora é oficial. Os ex-BBB Gustavo Bits e Laís Caldas estão namorando. Começaram o romance lá dentro da casa, hein? Legal, né? E aí, torcem por eles? Bom, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação. Já sabe, comentem. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí